Somente Gisele! Ei! Senhorita, podemos ajudá-la? Ah, que bom que são vocês. Gisele? É você? Ah, sim, Gisele, certo. Escutem, a Rainha das Neves sequestrou minha melhor amiga e a levou embora. Mas você parece estar tão diferente. E ainda não acredito que tem 17 anos. Case-se comigo. Não, comigo. Parem! Eu gosto de casamentos como todo mundo, mas... Ah, por favor, me levem ao Palácio da Rainha das Neves. Eu tenho que resgatar a minha amiga. Espere, quer combater a Rainha das Neves sozinha? Não sei, acho que as coisas não vão chegar a esse ponto. Só temos que achar a Hayley. Quem vai comigo? Opa! Estou bem. Rápido, meninos. Será que podemos galopar um pouco menos? Estou ficando todo dolorido. Nossa! Eu só ouvi histórias. Nenhuma, muito boa. Agora eu sei aonde todos vão no inverno. Engraçado. Obrigada por me trazerem até aqui. Agora deixem o resto comigo. Não vá. Pense um pouco, por favor. Poderíamos ser tão felizes. Quer dizer, temos... 15 anos inteiros pela frente. 15? Está bem. Talvez 13 para você, mas qualquer um de nós poderia te dar uma vida feliz. Comigo, você ficaria bem mais confortável, mas... Eu nunca seria feliz se não tentasse ajudar minha amiga. É isso que amigos fazem. Também não seremos felizes se não ajudarmos você. É. É, estamos juntos nisso. Acontece que ele é um... Um exímio atirador. Pode ser de muita ajuda. Obrigada, meninas. Parecemos os três mosqueteiros. Os três o quê? Um exímio atirador. As pessoas não avisam mais. Vão aparecendo sem mais nem menos. E ainda trazem amigos. Ah, olha só.